O secretário de Estado de Desenvolvimento do Paraná, Ratinho Júnior, esteve em Moarama e durante uma coletiva anunciou o repasse de 2 milhões de reais para a pavimentação no município de Pérola e 280 mil reais para Iporã. Ele falou sobre sua pré-candidatura ao governo do Estado em 2018. Eu vejo que nós temos uma oportunidade, essa construção deste grupo, de partidos aliados, de poder construir um projeto para o Estado do Paraná para o futuro. Eu não posso dizer que eu não tenho esse sonho, essa busca, esse trabalho de poder em algum momento colocar meu nome à disposição do Estado, eu estaria mentindo. Isso tem sido construído e eu tenho lutado muito por isso. Ele explicou que foi realizada a formação de um bloco entre os partidos PSC e PSD na Assembleia Legislativa, que formam a maior bancada com 15 deputados. A ideia é poder trabalhar em conjunto PSC e PSD. A gente tem consciência que em algumas cidades não vai dar para os dois partidos caminharem juntos porque algum motivo local tem dissidência e assim por diante. Mas, em todo um levantamento que nós fizemos dentro dos dois partidos, nós vamos ter aí problema em, se tiver algum tipo de problema de não poder haver a União, em 10, 15% das regiões onde nós vamos ter candidatos. A gente acredita hoje que a gente passa os dois partidos de 250 candidatos a prefeito, sendo ou PSC ou PSD. A nossa meta hoje nós somamos de 80 prefeitos mais ou menos, de 75 a 80, não tenho esse número preciso. Ou só do PSC e PSD, mas daí tem outros partidos parceiros, enfim, que também fazem parte desse grupo. Mas a ideia é poder chegar a 100 a 120 prefeitos do PSC com o PSD e vice-versa. Ratinho Júnior ainda falou sobre o apoio a Celso Pozobon do PSC, pré-candidato a prefeito de Umoarama. Pré-candidatura aqui do Celso Pozobon, que está no PSC, mas o PSD vai estar aliado a ele e outros partidos que têm sido feito uma costura. E nós confiamos muito nessa candidatura. Eu acredito que o Celso representa muito aquilo que o Brasil quer hoje. Quer que as lideranças que tenham compromisso com a comunidade, que não tenham histórico na política, mas tenham um compromisso com a política acima de tudo. É uma pessoa que tem o respeito da comunidade, tem o respeito do setor empresarial, comercial, da comunidade no modo geral. Segundo ele, o político não deve contar com popularidade, mas com uma boa gestão e que seja feito mais com menos gastos. O grande prefeito, de qualquer cidade, seja pequeno ou grande, ele tem que ser um grande zelador. No bom sentido, no sentido da preocupação de cuidar bem das coisas, de ter a responsabilidade talvez de economizar no material de limpeza. Ele tem que ter uma função de zelador, tem que ter uma função de padre, pastor, para se preocupar com o social, para entender que tem pessoas que precisam realmente do poder público para poder crescer na vida. Então, quem tiver essa visão de gestor, para cuidar da parte administrativa, enxugar a máquina pública e essa visão social de um zelador que saiba cuidar da cidade de verdade, ele vai sair na frente dos demais. Celso Pozzobon disse que pretende focar em uma campanha propositiva. É em cima de propostas propositivas, em cima das alianças que o Ratinho acabou de falar aqui, que a gente constrói um projeto de governo junto com as alianças e a gente vai resolver assim, em cima de propostas para as necessidades que o Morão, o município necessita. É assim que nós vamos conduzir. Jamais com crítica, mas apresentando à população aquele projeto que a gente tem para solucionar os problemas, as carências que a nossa população tem. Participaram da coletiva Márcio Nunes, do PSD, eleito com 45 mil votos, e Cláudio Palozzi, do PSC, eleito com 40 mil votos. É a nossa expectativa, né, Ratinho? Com o Celso também, que vai ser pela primeira vez prefeito, que vai ser o prefeito de Morão, também primeiro mandado como prefeito, de representar o início da mudança. Nós sentimos um anseio muito grande da população, é do Brasil, do Paraná e de Moarama não é diferente. E de uma grande parte dos municípios, é do Paraná não é diferente, existe um anseio muito grande de renovação, mudança. E o Celso Puzubon representa isso muito bem aqui. E espero, o Celso eleito prefeito de Moarama, que eu e o Palozzi possamos estar abrindo as portas do governo do Estado para que nós possamos trazer recursos, verbas, programas, enfim, melhoria da qualidade de vida para o povo de Moarama, através do nosso trabalho, apoiando o Celso Puzubon. É um prazer estar aqui também ao lado do deputado Márcio Nunes, além do Celso Puzubon, que é o nosso candidato, que definimos apoiar conjuntamente, PSC e PSD, a candidatura do Celso Puzubon, ao lado do vereador Carneiro e do Fabianinho, que nós respeitamos muito, são pessoas que têm realmente um compromisso muito próximo daquilo que o eleitor exige hoje. A gente não fala que nós somos 100% perfeitos, mas nós procuramos fazer exatamente aquilo que o eleitor defende. Depois da coletiva, Ratinho Júnior, os deputados e o pré-candidato foram até o auditório do Hotel Caioá, onde foram realizadas palestras sobre marketing, pesquisa e planejamento eleitoral e organização de campanha para 2016.